Tentei achar pra minha vida um só motivo Um bom amigo que pudesse confiar Mas o caminho que escolhi era deserto Sem ter por perto um alguém pra me ajudar Somente a solidão ficou por companheira Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar Pra que viver se para a vida não tem mais razão Assim pensando, decidir então com minha vida terminar Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor A tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz Saibas que foi por tua causa que sofri Pra que vivestes eu morri E então olhei que era Jesus Se meigo olhar mudou-me assim completamente Então senti sua doce paz me envolver A esperança foi em mim crescendo Me devolvendo a vontade de viver A minha alma, já cansada, descanso encontrou De novo o sol brilhou mostrando a sua luz Agora tenho mil razões para continuar Mas sou livre, posso caminhar Pois tenho vida em Jesus Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor A tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz Saibas que foi por tua causa que sofri Pra que vivestes eu morri E então olhei Era Jesus Saibas que foi por tua causa que sofri Pra que vivestes eu morri E então olhei Era Jesus